Mesmo com as dificuldades causadas pela pandemia e os custos elevados de produção, o setor agropecuário continua ajudando no desenvolvimento do país. Os números são positivos na geração de empregos e nas exportações. Veja só. A importância da agropecuária brasileira pode ser explicada por diversos fatores. Além de produzir alimentos de qualidade para a população, o setor tem contribuído na geração de empregos, nas exportações e na arrecadação de impostos. E mesmo com as dificuldades enfrentadas por causa da pandemia e do aumento dos custos da atividade, a expectativa é positiva para 2021, com o valor bruto da produção podendo passar de R$ 1,1 trilhão, somando agricultura e pecuária. Esse valor é 15,8% maior do que o registrado no ano passado. Soja, milho, caroço de algodão e trigo terão aumento no valor pago para os produtores. Já na pecuária, o destaque será a carne bovina, com crescimento de 19% no faturamento em comparação a 2020. O setor de ovos também deve apresentar alta de 4,7%. Esse crescimento robusto se deve principalmente pela boa safra agrícola que estamos prevendo ao longo de 2021. Então, essa produção recorde deve impulsionar os resultados do setor. E isso está aliado também com preços pagos, preços historicamente altos, quando comparados na média de 2020. As exportações brasileiras do agronegócio registraram crescimento de 2,8% em fevereiro deste ano, alcançando R$ 6,5 bilhões. E a expectativa é que a comercialização com os nossos principais parceiros, Ásia, União Europeia e Estados Unidos, supere as marcas alcançadas em 2020. Nossa produção continua uma produção muito alta, tem uma expectativa para o ano de produção de culturas que a gente tradicionalmente exporta de crescimento e isso deve se manter ao longo do ano. Então, a perspectiva para o ano é uma perspectiva positiva, tem que se considerar a pandemia. Então, tem setores que são muito afetados pelo desempenho econômico, pelo aquecimento ou não da economia. Então, isso pode influenciar bastante e, obviamente, também a questão do dólar, do resultado do ano. Ao lado das principais commodities, outras culturas passaram a ocupar um lugar de destaque na balança comercial, como a carne suína, única proteína animal que registrou crescimento nas vendas, com alta de 21%. Com a peste suína africana, que afetou grande parte do rebanho na China, a suína cultura brasileira foi uma alternativa para o país asiático, que foi o nosso principal destino no exterior. Se tornou muito competitiva e é muito procurada hoje a nossa carne, né? Por causa da qualidade da carne brasileira, que é conhecida por todos os países do mundo. Hoje o esporte é para mais de 20 países e vem com um crescimento significativo. Ano passado cresceu em torno de 8% e esse ano nós vamos ter um novo crescimento, principalmente devido à demanda da China. O algodão brasileiro também registrou bom desempenho nas vendas externas. Na comparação de fevereiro deste ano com o mesmo mês no ano passado, crescimento de 41%. O bom desempenho da agropecuária também está na geração de empregos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged mostram que apenas em janeiro deste ano, o setor abriu quase 33 mil postos de trabalho. E a fruticultura é um dos setores que mais contribuíram para esse resultado. De todos os setores do agronegócio, a fruticultura é o que mais gera emprego por hectare. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui 2 milhões e meio de hectares plantados de todas as frutas e gera em torno de 5 milhões de empregos diretos. Isso dá uma média de 2 pessoas por hectare. Se nós pegarmos a uva, por exemplo, chega a gerar 4 empregos por hectare. O melão, 1 pessoa por hectare. É um número muito expressivo. Os números registrados pelo Mercado de Trabalho do Agro em janeiro correspondem a uma parcela de 12,7% do total de todos os empregos criados no país. E ter uma boa qualificação, como a oferecida pelos cursos do Senar e da Faculdade CNA, ajudam a capacitar os profissionais, como o Sandro, que participou de um treinamento do Senar e conseguiu uma vaga em uma empresa de alimentos. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte disso. E logo no momento que nós estamos, de pandemia, onde várias pessoas estão passando por dificuldades, algumas pessoas perdendo emprego, eu consegui, no meio da pandemia, esse emprego, porque o mundo de produção de alimentos, ele não para, né?